Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Melody acabou se revoltando logo após um vídeo dela viralizar nas redes sociais Para vocês que não sabem, mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando da cantora Onde ela estava fazendo o show e o público meio que nem estava aí ligando pra ela O público estava paradíssimo e aí esse caso vem repercutindo bastante nas redes sociais Caso você não ver esse vídeo é só voltar um vídeo anterior Mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo novamente aqui para vocês Para posteriormente eu mostrar o vídeo em que ela deixou em uma de suas redes sociais Com a legenda aí falando diversas coisas Enfim, vejam aí esse vídeo Música 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 Pois é rapaziada e quando eu postei esse vídeo lá no meu Instagram que é arroba Emerson Easley Caso você não me segue lá lá, eu estou postando notícias em primeira mão Diversas pessoas deram suas opiniões E entre essas pessoas que deram foi esse cara aqui Eu até fixei o comentário dele Raí Filho comentou assim Existem vários fatores Às vezes o artista foca muito na internet e esquece do show ao vivo É diferente a energia Só sei que é muito triste cantar para um público sem interatividade Eu achei muito interessante esse comentário dele Justamente isso que eu falei no vídeo anterior Muitas das vezes o artista foca na internet quando vai para o show físico, velho É totalmente diferente E isso aconteceu com o Melody E pode acontecer com diversos cantores que estouraram aí na pandemia com alguma música E quando vai cantar para um público físico é totalmente diferente E aqui Gaspazinho comentou assim Essa menina vai dominar tudo ainda Anota aí bebês Esse aí foi o comentário de Gaspazinho Vocês acham que Melody ainda vai crescer muito artisticamente falando? Outro comentário que eu achei muito interessante foi do cantor Lambaçá Ele comentou assim Essa menina é puro talento Vai ser ainda mais gigantesca E várias outras pessoas deixaram comentários E aí o que vocês acham? E agora eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo em que Melody deixou Novamente um de suas redes sociais mostrando o público cantando suas músicas Com um comentário assim que chamou bastante atenção Vejam Ó galera, galera Estamos ao vivo agora aqui no Instagram Todo mundo faz um lugar E eu quero vocês cantando bem bonito agora Vocês estão ao vivo, beleza? Então vamos lá Você fez um florto Perdi que meu coração se roubou Amor sem andar de treinado Mas se você quiser eu quero Churupico Você fez um florto Você fez um florto Perdi que meu coração se roubou Amor sem andar de treinado Mas se você quiser eu quero Churupico Obrigada! Fiz um florto Fiz um florto Pra te saquear De tanto que eu te quero Você não vai lutar Se eu fizer um florto Fiz um florto Fiz um florto Fiz um florto Fiz um florto Pois é, rapaziada Foi esse vídeo aí que Melody deixou E lá nesse vídeo ela deixou a legenda assim Tenho 100 vídeos como esse Com todo mundo cantando todas as minhas músicas nos shows Que sempre são todos lotados Mas infelizmente tem um seres humanos lixo Que preferem postar algo pra falar mal Mas Deus e eu sabemos onde chegarei Eles vão ser engolidos por meu sucesso E aqui ela errou um pouco aí no português Parece que é pior que eu Erro pra caramba Mas ela aqui No final aqui Ela deixou algumas coisas meio que sim Mas não importa, velho Acho que assim É uma menina que tá estudando ainda E eu acredito que ela vai crescer muito artisticamente falando Mas e aí O que é que vocês acham aí Desse vídeo de Melody Onde as pessoas estavam Meio que paradas ali Sem curtir o seu show O que supostamente parece Que não estavam gostando Eu acho assim Que ela como artista Ela não deveria nem ligar pra isso Porque isso, velho Vai acontecer Já aconteceu com inúmeros cantores E vai acontecer Muitas das vezes Você vai no show Vai ter 3, 4, 5 mil pessoas Outra vez você vai fazer um show pra 500 Isso é muito relevante Eu conheço grandes artistas aí Que já fez show aí pra 200, 300 pessoas E Melody Você é uma menina ainda que tá nova Acredito que você vai crescer muito artisticamente falando E velho É isso A vida A gente estamos em constante aprendizado Uma hora você vai fazer show pra pessoas animadas Outra hora você vai fazer show pras pessoas Que não vai tá nem aí ligando pro seu show E tudo mais Eu acho ainda É uma falta de respeito Querendo ou não Eu faço isso Eu acho que todo mundo faz Quando o artista tá lá no palco cantando E muita gente tá embaixo Só aqui, ó No celular Isso acontece muito em Bazinho Isso é muito, velho Isso acontece e vai acontecer Mas enfim A baseada foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui Espero vocês no próximo abraço Até qualquer momento Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Tamo junto Tchau 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 Tchau